Amores, vamos agora aprender como fazer esse modelo de bico. Repare que os motivos se repetem. Aqui no começo, esse começo aqui, eu vou começar com a metade do motivo, mas se você quiser começar por aqui também, pode. Igual aqui, finalizei, ó, finalizando com a metade desse aqui. O motivo se inicia aqui e finaliza aqui antes. Então, precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, pra fazer um motivo completo. Que é composto por esse leque aqui e por esse aqui de ponto baixo. Então, você vai, eu vou tá explicando só o começo, aí você vai tá repetindo a mesma coisa que eu fizer num desse aqui. Eu vou fazer aqui, vou fazer aqui. Mesmo que eu fizer aqui de ponto baixo, eu faço aqui, faço aqui. Só o começo e o final que ficou diferente. Aqui eu comecei com o meio leque e aqui eu finalizo com a metade de leque de ponto baixo. E vai variar muito conforme o tamanho do seu pano de prato ou a peça que você foi fazer, vai variar a finalização. Então, vamos lá. Já contornei ele todinho com o caseado. Aí, eu vou fazer o bico aqui. Eu finalizei aqui com ponto baixíssimo. E andei o trabalho pra chegar nesse caseado aqui da quina. Vou vir aqui, ó. Eu vou andar o trabalho. O caseado sai do lugar aqui, peraí. E vou trabalhar aqui dentro, ó. Vou puxar, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vem e faço outro ponto alto aqui dentro. E vou fazer mais uma, duas, três correntes. E aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos. Então, um, dois, três. Fiz os três pontos altos. Vou fazer agora seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pular aqui, ó. Uma, duas, três. E nesse aqui, caseado, eu vou pôr aqui e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer onze, caseado, onze, onze ponto baixo. Vou fazer dois aqui, aqui dentro. Mais um aqui, então, vai dar um. Mais dois aqui, três, quatro. Vou trabalhar até eu chegar aqui, ó. Então, vai ter que dar onze. Então, um. Vai ser dois aqui dentro, né? Ó, um, dois. Tenho três agora. Mais um aqui. Tenho quatro. E nesse aqui, eu vou fazer três pra ter os, pra dar onze certinho. Então, mais dois, mais três. Aí, agora vai dar onze certinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz isso aqui dentro. Agora, eu vou fazer as seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pular um, dois, três. Eu vou pular três, né? Um, dois, três, aqui dentro. Aí, eu vou fazer três pontos altos. Dois. Três. E vou fazer uma, duas, três correntes. E vou repetir aqui três pontos altos. Agora, eu vou fazer isso aqui, que eu fiz isso aqui. Então, vou repetir. Então, esse aqui é a metade desse. Só pra dar no canto aqui. Então, agora, eu venho e repito isso aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Aí, eu já fiz aqui tudo. Finalizei aqui com a metade desse aqui. Então, como só tinha um caseado, eu coloquei três pontos baixos aqui dentro. E aqui, eu coloquei uma e um nesse caseado. Então, com um total de cinco pra fazer aqui. Agora, eu vou virar o trabalho e vou fazer a segunda carreira. Vou fazer uma corrente aqui. Venho aqui, ó. Nesse último caseado, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, dois. No outro, ponto baixo. Três. No outro, outro ponto baixo, quatro. Então, ao invés de fazer cinco, eu vou fazer quatro. Um a menos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis correntes. E vou vir aqui nesses três pontos altos aqui. E em cada um, vou fazer um ponto alto. Um, dois, três. E vou fazer uma, duas correntes. E vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Três correntes. Uma, duas, três. E outro ponto alto aqui dentro. Aí, eu vou fazer duas correntes e vou fazer um ponto alto em cada um desses três pontos altos aqui, ó.